Olá! Aqui é a Examinatel. Tamo junto! Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Se tiver de boa, prepara seu chazinho, ó, e vamos junto. Se tiver na correria, me escuta e bora lá. A gente tá lendo O Que Sobra, do Príncipe Harry. E esse é o vídeo 9 dessa leitura. Nós estamos na parte 1 do livro, no capítulo 15. Então, bora lá. É lendária a declaração da minha mãe de que havia três pessoas em seu casamento. Mas ela errou a matemática. Ela deixou o Willy e eu de fora da equação. Não entendíamos o que estava acontecendo entre ela e o papai, é claro. Mas intuíamos, sentíamos a presença da outra. Pois sofríamos as reverberações. Pausa. Gente, ainda hoje, existem pessoas que acreditam que podem fazer o que quiser da sua vida conjugal. Que se os filhos não souberem, tá tudo bem. Ah, se eu tiver um caso, mas meu filho não souber, tranquilo. Beleza. Não é verdade, tá? Não é verdade. Toda instabilidade emocional é sentida pelas crianças. As crianças têm uma conexão emocional, mesmo que não vejam, mesmo que não saibam, mesmo que não escutem nada. Cuidado. Existe uma comunicação que é do sentir. E as crianças são mestras em sentir. E às vezes, o adulto, sem saber disso, nega. A criança fala, mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Você tá triste, mamãe? Não, mamãe não tá triste. Aí a criança fica toda confusa, porque ela tá sentindo. A bússola interna dela diz que tem alguma coisa errada. E quando ela pergunta pros adultos, ninguém confirma. Então ela deve tá louca, né? Porque ela tá sentindo uma coisa que não é verdade. Mas é verdade. Complica, né, minha gente? Vamos seguir. Fazia muito tempo que o Willy nutria suspeitas sobre a outra. O que o confundia atormentava. E quando essas suspeitas se confirmaram, ele sentiu uma enorme culpa por não ter feito nada, não ter dito nada antes. Acho que eu era pequeno demais pra suspeitar. Olha isso. Aí a criança sente culpa porque não se envolveu ali no problema dos adultos. Ai, gente, é tanto de coisa que a gente faz com as crianças que judieira. Aqui tem outro ponto. Além da diferença de idade, os temperamentos. Predominantemente introvertidos, eles não querem saber. Eles preferem não saber. Eles fogem um pouco da questão. Os mais extrovertidos ficam querendo saber, ficam querendo entender o que tá acontecendo. Eu vivi isso, eu e meu irmão. Eu extrovertido, ele introvertido e eu queria saber e ele não. Mas era impossível não sentir a falta de estabilidade, a falta de carinho e amor na nossa casa. Agora, com a mamãe ausente, a matemática pesava bastante a favor do papai. Estava livre pra ver a outra abertamente, sempre que quisesse. Mas ver não bastava. Papai queria assumi-la publicamente. Queria ser transparente. E o primeiro passo rumo a esse objetivo era trazer os meninos para o jogo. O Willi foi primeiro. Já tinha esbarrado na outra uma vez no palácio, mas dessa vez ele foi formalmente convocado de Eton para uma reunião particular de alto risco. Em High Grove, acho. Para um chá, creio eu. Tinha corrido tudo bem. Eu soube mais tarde por o Willi, mas ele não deu detalhes. Apenas deu a impressão de que a outra, Camila, tinha se esforçado, que ele valorizava isso. E foi só o que se deu ao trabalho de contar. Então chegou a minha vez. Disse a mim mesmo, nada demais. Que nem tomar injeção. Feche os olhos, quando você perceber já vai ter acabado. Tem uma vaga lembrança de Camila tão calma ou entediada quanto eu. Nenhum dos dois dava muita importância à opinião do outro. Ela não era minha mãe e eu não era o maior empecilho para ela. Em outras palavras, eu não era o herdeiro. Esse encontro comigo era a mera formalidade. Fico me perguntando que assuntos achamos para conversar. Cavalos, provavelmente. Camila os adorava e eu sabia cavalgar. Difícil pensar em algum outro assunto que pudéssemos abordar. Eu me lembro de me perguntar logo antes do chá se ela seria cruel comigo. Se seria como as madrastas malvadas dos contos de fadas. Mas não foi. Assim como o Willy, fiquei muito grato por isso. Por fim, encontros tensos com a Camila já superados. Tivemos uma última reunião com o papai. E então, o que vocês acham, meninos? Achávamos que ele devia ser feliz. Sim, a Camila tinha tido um papel crucial no desfecho do casamento dos nossos pais. E sim, isso significava que ela tivera um papel no desaparecimento da nossa mãe. Mas entendíamos que havia sido engolida, como todo mundo, pela maré dos acontecimentos. Não a culpávamos. E, na verdade, a perdoaríamos de bom grado se fizesse o papai feliz. Víamos que, assim como nós, ele não estava contente. Reconhecíamos os olhares perdidos, os suspiros vazios, a frustração sempre nítida em seu rosto. Não tínhamos como ter certeza porque o papai não falava do que sentia. Mas juntamos as peças ao longo dos anos para formar um retrato bastante fidedigno dele, baseado nas informações que deixava escapar. Por exemplo, o papai tinha confessado por volta dessa época que fora perseguido quando menino. Para que ficasse mais durão, nossos avós o tinham despachado para Gordon's Town, um colégio interno onde sofria um bullying horrendo. As vítimas mais prováveis dos valentões de Gordon's Town, ele explicou, eram os meninos criativos sensíveis que gostavam de ler. Em outras palavras, o papai. Suas maiores qualidades eram um chamariz para os brigões. Eu me lembro dele murmurando em tom sinistro Eu sobrevivi por um triz. Como tinha sobrevivido, cabisbaixo, agarrado ao ursinho de pelúcia que ele ainda tinha muitos anos depois. O Ted ia a tudo quanto era lugar com o papai. Era um objeto digno de pena, com braços quebrados e fios soltos, buracos remendados aqui e ali. Eu imaginava que era como o papai ficava depois que os valentões acabavam com ele. Ted exprimia com eloquência, melhor do que o papai jamais conseguiria, a solidão essencial da sua infância. Como este traidor, porque ele foi a vida toda do casamento com a lei de Dai, então estamos falando do príncipe Charles, hoje rei. Como este traidor foi forjado em sua infância? Como a infância dele tem a ver com o que ele foi na relação conjugal a vida toda? Que conexões a gente poderia fazer? É importante pensar, todo traidor foi criança, todo estuprador foi criança, todo abusador foi criança. Já parou pra pensar nisso? Interessante. O Willy e eu concordávamos que ele merecia coisa melhor. Ted que nos perdoe, mas o papai merecia uma companheira de verdade. Foi por isso que quando ele perguntou, o Willy e eu prometemos que receberíamos Camila na nossa família. A única coisa que pedíamos era que ele não se casasse com ela. Você não precisa se casar de novo, suplicamos. Um casamento geraria controvérsia, incitaria a imprensa, faria o país inteiro, o mundo inteiro, falar da mamãe, comparar a mamãe com a Camila e ninguém queria isso, muito menos a Camila. Nós te apoiamos, dissemos. Endossamos a Camila, dissemos. Mas por favor, não se case com ela. É só vocês ficarem juntos, pai. Ele não respondeu. Mas ela respondeu na mesma hora. Pouco depois de nossas reuniões particulares, Camila começou a jogar pensando no longo prazo. Uma campanha cujo objetivo era o casamento e, consequentemente, a coroa. Com as bênçãos do papai, supunhamos. Matérias começaram a surgir por todos os lados, em todos os jornais, sobre sua conversa em particular com o Willy. Histórias que continham detalhes precisos. Nenhum deles saído da boca de o Willy, é claro. Só poderiam ter sido plantados pela única outra pessoa presente. E era óbvio que isso tinha sido estimulado pelo novo Relações Públicas que Camila convenceram o papai a contratar. Olha como ele traz aqui a trama toda que envolve essa vida de realeza. Então, ali, ela queria, sim, casar e se tornar rainha. Não era só o amor e ficar com o príncipe de qualquer jeito, não. Capítulo 16. No início do outono de 1998, tendo me formado em Ludgrove, na primavera anterior, entrei em Eton. Um choque profundo. A melhor escola para meninos do mundo. Eton foi feita para ser um choque, eu acho. O choque deve ter feito parte de suas diretrizes originais. Talvez até fosse parte das instruções dadas aos primeiros arquitetos pelo fundador do colégio, meu ancestral, Henrique VI. Ele considerava Eton um santuário, um templo sagrado. E com esse fim, queria desarmar os sentidos para que os visitantes se sentissem como peregrinos, humilhados, submissos. No meu caso, a missão foi cumprida. Henrique chegou a conceder ao colégio artefatos religiosos inestimáveis, como uma parte da coroa de espinhos de Jesus. Um grande poeta chamou o lugar de sombra sagrada de Henrique. Ao longo dos séculos, a missão de Eton foi se tornando um pouco menos pia, mas o currículo foi adquirindo um rigor chocante. Não era sem razão que Eton agora se dizia não uma escola, mas simplesmente a escola. Para quem está na mira, não existe outra opção. Dezoito primeiros ministros foram educados nas salas de aula de Eton, além de trinta e sete ganhadores da Cruz Vitória. Um paraíso para os garotos brilhantes só poderia ser um purgatório para um garoto nada brilhante. Olha só como ele se via também, né? A situação ficou inegavelmente óbvia na minha primeira aula de francês. Fiquei atônito ao ver o professor conduzir a aula inteira em um francês ligeiro e ininterrupto. Ele imaginava, por alguma razão, que todos fôssemos fluentes. Talvez todo mundo fosse, mas eu, fluente, porque tinha conseguido passar no exame de admissão? Ao contrário, mon ami. Depois da aula, abordei o professor e expliquei que tinha acontecido um engano terrível, que eu estava na turma errada. Ele me mandou relaxar. Garantiu que eu pegaria o ritmo em dois segundos. Ele não entendeu. Ele tinha fé em mim. Então fui ao meu coordenador. Implorei que me pusesse junto com os falantes mais lentos, os alunos mais vagarosos, meninos, exatamente como eu, né? Ele fez o que pedi, mas serviu apenas de quebra galho. Vez ou outra, eu confessava a um professor ou a um colega que não estava apenas na turma errada, mas no lugar errado. Eu estava muito, muito perdido. Eles diziam a mesma coisa. Não esquenta a cabeça, vai dar tudo certo. E não esqueça que o seu irmão está aqui. Mas não era eu que me esquecia. O Willy tinha pedido para eu fingir que não o conhecia. O quê? Você não me conhece, Harold. E eu não te conheço. Nos últimos dois anos, o Willy explicou. Eton tinha sido seu santuário. Seu irmão caçula na sua cola, enchendo o saco com perguntas, tentando se enturmar em seu círculo social. Ele estava criando uma vida própria e não estava disposto a abrir mão dela. Nada disso era uma grande novidade. O Willy sempre detestou que nos considerassem um pacote. Odiava quando mamãe nos vestia com as mesmas roupas. O fato de ela gostar de roupas infantis exageradas não ajudava. Era normal parecermos os gêmeos de Alice no País das Maravilhas. Eu mal reparava. Não ligava para roupas. Nem as minhas, nem as dos outros. Bem colérico fleumático, né? Aqui já estou supondo que o Willy fosse colérico. Quem sabe um dia eu faça um vídeo com essa análise para a gente confirmar, né? Falando nisso, você viu um vídeo de análise de temperamentos do príncipe Harry? Saiu. Dá uma olhada lá se você não viu. Ó, coloca aqui. Aí, por favor. Contanto que não estivéssemos de cute, com aquela faca aflitiva na meia e a brisa batendo na bunda, eu ficava tranquilo. Mas para o Willy era pura agonia usar o mesmo paletó, o mesmo short apertado que eu. E agora, frequentar a mesma escola era puro horror. Falei que ele não precisava se preocupar. Vou esquecer que te conheço. Mas Eaton não facilitaria a tarefa. Pensando que seria bom, nos puseram debaixo do mesmo teto. Manor House. Pelo menos eu ficava no térreo. O Willy ficava alguns andares acima, como os garotos mais velhos. Capítulo 17. Muitos dos 60 garotos de Manor House foram tão acolhedores quanto o Willy. A indiferença deles, entretanto, não me incomodou tanto quanto sua tranquilidade. Até os que tinham a minha idade agiam como se tivessem nascido na escola. Ludgrove tinha seus problemas, mas pelo menos eu sabia me virar por lá. Sabia desconcertar a Pet. Sabia quando os doces eram distribuídos. Como sobreviver aos dias de redigir cartas. No decorrer do tempo, tinha chegado aos trancos e barrancos ao topo da pirâmide de Ludgrove. Agora em Eton, estava de volta à base, recomeçando do zero. E o pior, sem o meu melhor amigo Hermes. Ele frequentava outra escola. Eu não sabia como me vestir de manhã. Todos os alunos de Eton tinham que usar um fraque preto, uma camisa branca sem gola, uma gola engomada branca acoplada à camisa com um botão, além de calças risca de giz, sapatos pretos e uma gravata que não era gravata. Era mais uma tira de tecido dobrada para dentro da gola removível. Traje formal, eles diziam. Mas não era formal, era fúnebre. E havia uma razão para isso. Devíamos guardar luto eterno pelo velho Henrique VI. Ou pelo rei Jorge, um dos primeiros apoiadores da escola, que chamava seus alunos para tomar chá no castelo. Ou alguma coisa assim. Embora Jorge fosse meu ancestral, e embora lamentasse seu falecimento e o sofrimento que isso possa ter causado aos que o amavam, eu não estava disposto a guardar o luto pelo sujeito em período integral. Qualquer garoto hesitaria em fazer parte de um funeral sem fim. Mas para um menino que tinha acabado de perder a mãe, era um baita golpe diário. Primeira manhã, levei uma eternidade para fechar as calças, abotoar o colete, dobrar a gola engomada e finalmente sair do quarto. Estava enlouquecido, desesperado para não me atrasar, pois senão eu teria que escrever meu nome em um caderno grande. O livro dos atrasos, uma das diversas tradições que eu precisava aprender junto com uma lista longa de palavras e expressões novas. As aulas já não eram aulas, eram divs. Professores não eram mais professores, eram bics. Cigarros eram tabaj. Parecia que todo mundo tinha um vício louco em tabaj. Chambers era a reunião dos professores no meio da manhã, quando debatiam sobre os alunos, principalmente os problemáticos. Minha orelha volta e meia ardia durante as chambers. Os esportes, decidi, seriam meu ponto forte em Iton. Os meninos esportistas eram divididos em dois grupos, os caras secos e os caras molhados. Os caras secos jogavam críquete, futebol, rugby, polo. Os caras molhados remavam, velejavam ou nadavam. Eu era um seco que de vez em quando se molhava. Jogava todos os esportes secos, mas o rugby conquistou meu coração. Era um belo jogo, além de um ótimo pretexto para correr e trombar com muita força nas coisas. O rugby me permitia extravasar minha raiva, que naquela altura algumas pessoas diziam ser minha névoa vermelha. Além do mais, eu simplesmente não sentia a dor que os outros garotos sentiam, o que me tornava assustador nos arremessos. Gente, com tudo que ele passou, não sentir é mecanismo de defesa. Muita gente faz isso, desconecta e não sente. Inclusive, depois de adulto, não entende. Por que aquilo que eu falei no início desse vídeo, né? Por que a criança sente quando algo não vai bem entre os adultos? Porque ela ainda não desconectou o sentir. Aí vai passando por esse processo todo e desconecta. Então o adulto fala, como é que sente? Imagina, mimimi, bobeira. Porque a gente já desconectou o sentir, a gente não acredita mais que possa existir essa conexão tão forte de sentir as coisas. Ninguém conseguia reagir a um menino que, na verdade, procurava uma dor externa que se igualasse à dor interna. Fiz alguns amigos, não foi fácil. Eu tinha necessidades únicas. Precisava de alguém que não me zoasse por ser da realeza. Alguém que nem sequer mencionasse que eu era o reserva. Precisava de alguém que me tratasse como uma pessoa normal. Ou seja, que ignorasse o guarda-costas armado que dormia no patamar da escada, cuja missão era impedir que eu fosse raptado ou assassinado. Para não falar do rastreador eletrônico e do alarme de pânico que estavam sempre comigo. Todos os meus amigos cumpriam esses critérios. Às vezes, meus novos amigos e eu fugíamos. Íamos ao Windsor Bridge, que ligava Eton ao Windsor e passava por cima do rio Tamiza. Íamos especificamente para debaixo da ponte, onde podíamos fumar com privacidade. Meus amigos pareciam curtir a desobediência. Já eu agia assim porque estava no piloto automático. É claro, queria fumar um cigarro depois de fazer um lanche no McDonald's. Quem não queria? Mas se era para escapulir, eu teria preferido ir para o campo de golfe de Windsor. Dar umas tacadas tomando uma cerveja. Porém, como um robô, eu aceitava todos os cigarros que me ofereciam. E no mesmo estilo automático e impensado, em pouco tempo, passei a maconha. Então, começa aqui a jornada do Príncipe Harry com as drogas, né? E fica aqui também o automatismo, que algumas situações vão acontecendo na vida das pessoas. Ele um fleumaticão, né? Então, foi indo. Levado pela maré. Levado pela correnteza. E a gente? Você identifica alguma correnteza que você pegou na vida e que te levou para algum lugar que talvez você nem desejasse? Vamos conversar? Fala aí, qual minuto marcou mais a leitura desse vídeo? Comenta aqui exatamente um minuto ali para a gente poder ir lá e bater papo sobre isso que te marcou, viu? Diga também que dia que você está ouvindo, assistindo esse vídeo, acompanhando essa história, né? E o que está ficando de bom aí para você. Lembra de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, porque a gente precisa desse apoio, viu? E até o próximo Chá Comigo, que eu leio para você. Tchau!